Se você quer ter um canal no YouTube, criar vídeos de conteúdo pro YouTube e ainda tem dúvida se é possível ter um canal e fazer tudo somente utilizando o celular fica no vídeo que eu vou te mostrar que é possível. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e trago nesse canal diversas dicas pra você criar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like, se ainda não se inscreveu clica no botão, inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Eu sempre recebo perguntas lá no meu Instagram, se você ainda não me segue segue aí o arroba Bruno Kotaka, se você tiver alguma dúvida pode deixar lá me perguntar que eu respondo e também trago temas de lá, conteúdos, perguntas lá do Instagram que me fazem lá aqui pro canal. Então uma coisa que sempre me pergunto é se é possível ter um canal no YouTube utilizando somente o celular. E eu vou mostrar hoje pra vocês que realmente tem como fazer isso, não precisa ter computador, não precisa ter uma câmera, tudo você consegue fazer diretamente utilizando somente o seu celular. Então eu vou falar alguns aplicativos que você pode utilizar pra fazer edição de seus vídeos, vou falar sobre equipamentos que você também pode utilizar pra trazer qualidades pros seus vídeos, como iluminação e áudio. E vou falar também sobre alguns aplicativos de gravação de vídeo que você pode utilizar no seu celular e aumentar a qualidade dos seus vídeos de conteúdo. Então os celulares de hoje em dia, né, maioria deles, desde os celulares intermediários até, né, com certeza os mais avançados, as câmeras são excelentes pra gravar vídeos, né. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal onde eu aponto, seleciono alguns celulares de até 2 mil reais, até 3 mil reais que tem realmente qualidade pra você gravar os seus vídeos de conteúdo, né. Se você quiser, confere aí no card, né, tem vídeo de até 2 mil, vídeo de até 3 mil e em breve vai sair celulares, né, de 2021 de até 4 mil reais com excelentes câmeras pra você gravar os seus vídeos de conteúdo. Mas voltando, então, com essa facilidade, né, com essa qualidade que tem, né, os celulares de hoje em dia, com certeza a gente consegue criar vídeos, né, vídeos de conteúdo de excelente qualidade, né. Basta alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção, como iluminação, áudio, né, um dinamismo maior pro seu vídeo, que ele realmente vai ter qualidade e realmente é possível você ter um canal no YouTube, por exemplo, utilizando somente o celular. Tô começando ali, né, pela gravação em si, né, o que você vai precisar, né, de um celular, então, que tem uma câmera razoavelmente boa, tá, como eu falei, eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu destaco, mas se for falar alguns aqui, você pode utilizar, né, o Samsung A71, é um excelente celular, o A51 também, Motorola On Fusion, também é um bom celular, né, que tem um preço bom, você consegue gravar vídeos de excelente qualidade. Alguns da Xiaomi, como o Note 9S, o Mi 10T, também são excelentes celulares que tem câmeras boas e você consegue gravar vídeos com muita qualidade. Pra aumentar, né, um pouco mais a qualidade dos seus vídeos e você, na verdade, ter mais controle sobre a gravação dos seus vídeos, né, com o celular, você pode utilizar aplicativos de gravação de vídeo, né. Os celulares, né, obviamente já vêm com o aplicativo nativo de câmera, tá, mas tem outros aplicativos que permitem uma, né, um controle maior de exposição de luz, né, controle de qualidade do vídeo. Então, aplicativos como o Filmic Pro, você consegue ter todo esse controle da câmera do seu celular e, assim, trazer, né, um pouco mais de qualidade pros seus vídeos. Então, o Filmic Pro é um aplicativo que eu indico bastante. Eu utilizo esse aplicativo, né, quando eu faço gravações de vídeo utilizando o celular, tá. É um aplicativo que ele tem na versão gratuita, mas também tem a versão paga, tá. A versão gratuita tem algumas limitações, tá, você não consegue fazer... Ele vai te dar, né, o básico do aplicativo pra você testar ele realmente, né. Mas já a versão paga, ele daí você consegue fazer o que quiser ali, ter todos os controles de câmera na versão paga, que não é tão caro. Eu não me lembro agora de cabeça o preço, mas eu vou deixar aí na tela, tá. Realmente vale a pena porque vai trazer mais qualidade pros seus vídeos. Então, vale o investimento. Aí passando, né, na parte de gravação ainda ali que você vai utilizar nas gravações, que seria a iluminação e o áudio, tá. Iluminação, você realmente precisa ter uma boa iluminação quando você for gravar vídeos utilizando o celular, tá. Pra ter mais qualidade no celular, depende de ter mais luz, né, no seu ambiente. Então, o que que eu indico? Softbox, tá, fazer um jogo de iluminação ali utilizando, né, um ou dois softbox, tá. Tem como você fazer uma iluminação boa utilizando somente um. Eu também tenho um vídeo aqui no canal, se quiser, dá um confere aí. Mas, né, dependendo do seu ambiente, se ele já for mais escuro, eu recomendo você utilizar pelo menos duas fontes de luz, né. Dois softbox, ou um softbox e outra luz ali pra fazer um preenchimento, né. Por exemplo, aqui nesse cenário, eu tô utilizando um softbox aqui do meu lado e uma luz de LED, né, um LED linear ali pra dar o preenchimento, né, tirar a sombra do outro lado do rosto. Então, você consegue fazer isso aí também nas gravações com o celular, tá. Então, você tem que prestar bastante atenção. Não adianta luz de teto nem pensar, tá, galera. Não serve pra gravar vídeos, pode até apagar. Eu tô com a minha apagada aqui, utilizando somente, então, a minha iluminação artificial, aqui o meu softbox, pra trazer mais qualidade pro vídeo. Então, luz de teto nem pensar. Use, então, luzes, né, pra melhorar a qualidade. E se você não quiser investir, né, não quiser comprar agora algum softbox, o LED, não tem problema, tá, galera. Você pode utilizar, né, uma das melhores luzes que tem pra gravar vídeo é a luz natural, né, a luz do dia, a luz do sol. Fique de frente pra uma janela, coloca ali uma cortina branca só pra difundir e suavizar mais aquela luz que também traz bastante qualidade pra gravar vídeos à luz natural, tá. Utilize ali, né, coloca a mesa ali, ou senta na frente de uma janela, coloca o celular ali, né, e utiliza ali algum difusor pra essa luz não vir tão dura, né, e trazer mais qualidade. Então, você não precisa investir agora, pode utilizar, né, a luz natural pra gravar os seus vídeos. E agora falando sobre o áudio, outro fator de extrema importância quando se trata de vídeos de qualidade é o áudio, tá. Não adianta ter uma imagem boa, você cuidar da luz, da cor, tá tudo certinho e o áudio for ruim, ninguém assiste esse vídeo. Então, preste bastante atenção também na captação de áudio, né, dos seus vídeos de conteúdo. O áudio que eu indico sempre, né, você utilizar microfone externo, como uma lapela, por exemplo, que é barato, tem custo-benefício excelente, tá. Você encontra aí diversas, né, na internet aí, ali na média de R$100, R$120, tá, lapelas com bastante qualidade. Uma que eu sempre indico é a da Boya BY-M1. Ela tá na faixa ali numa média de R$100 e tem bastante qualidade, tá. Você consegue utilizar ela tanto pra celular, como também pra câmeras semi e profissionais. Então, mas a gente falando de celular, ela serve bastante pra gravações de vídeos com celular. Então, tem link dela aí na descrição se você quiser dar uma olhada, tá. Mas sempre utilize microfone externo, tá. Nunca grave seus vídeos só com o celular lá, sem, né, com a captação de áudio direta no celular. Isso fica muito ruim, porque ele pega muito ruído do ambiente. Vai pegar, se você estiver perto, né, de uma janela, por exemplo, barulho da rua, barulho do ambiente, um ar-condicionado, o eco, ele vai pegar demais. Então, se você colocar uma lapela, que nem eu tô usando aqui, por exemplo, ele pega bem próximo da boca, né. Então, o áudio maior vai ser o que tá aqui, perto dela, que seria a sua voz. Então, sempre utilize um microfone externo, tá. E o que eu indico como custo-benefício é as lapelas. Agora, falando sobre a edição, você já tem um celular, você já tem um aplicativo que vai melhorar, né, você ter mais controle sobre a gravação, a iluminação você já tem, você já sabe, e o áudio também, eu já mencionei aqui, você já sabe da importância. Agora, vamos pegar todo esse material e vamos editar ele, realmente pra transformar ele num vídeo, e você postar no seu canal, né, começar a criar ali uma consistência, criar um canal ali, né, com o seu conteúdo, da sua preferência, esses vídeos que você vai gravar. Então, aplicativos que eu indico pra editar os seus vídeos de conteúdo. KN Master é um aplicativo bem fácil de mexer. Eu ainda não tenho o tutorial dele aqui no canal, mas em breve vai sair, mas tem diversos aí na internet, você consegue, né, procurar e aprender bem fácil. Mas ele é muito simples de mexer e ele realmente traz, né, consegue trazer uma edição bem profissional, bem feita. Então, o seu vídeo não vai ficar amador, tá? Ele realmente tem, né, todas as configurações ali que trazem um profissionalismo pro seu vídeo, né, trazendo mais qualidade. Então, o KN Master é uma opção. Também tem um aplicativo de edição da Adobe, né, o Premiere Rush, tá? Ele também é muito bom de mexer, muito simples. O Adobe Rush, né, ele já é a versão de aplicativo, já do consagrado programa de edição, o Adobe Premiere, né, de computador mesmo, de notebook, né, que é um programa profissional, utilizado pra trabalhos profissionais. Eu, como videomaker, eu utilizo o Adobe Premiere, né, no computador. E ele tem também na versão, né, pra celular, um aplicativo bem simples de mexer, né, bem eficiente, profissional também. Você consegue fazer edições realmente, né, com qualidade dos seus vídeos de conteúdo. Os dois tem na versão gratuita e na versão paga, tá? Versão gratuita, um pouco mais limitado, né, nas funções do aplicativo, nas funções de edição. Mas o outro fator ruim da versão gratuita é a marca d'água, né, ele fica com a marca d'água, né, o nome do aplicativo ali no seu vídeo. Então, isso aí não é muito bacana. Vale a pena vocês investirem, né, pagar um pouquinho ali pra ter a versão paga, a versão completa dos aplicativos. Cara, é mixaria. E aí, pelo investimento, né, você vai criar conteúdos no YouTube, principalmente, que, né, se você tiver uma consistência, você vai, um dia, começar a ganhar dinheiro com esses vídeos. Então, vale a pena investir um pouco ali, o valor ali, dar o valor de um lanche ali que você for comer numa lanchonete da esquina. Então, realmente vale a pena. Vocês precisam investir, né, se vocês querem realmente ter vídeos de qualidade, precisam investir nisso, porque realmente faz diferença. E é isso aí, pessoal. Só ali uma dica, um panorama geral de que realmente é possível você criar um canal no YouTube somente utilizando o celular. Então, você vai ter aplicativos pra melhorar a gravação dos seus vídeos, você vai ter uma iluminação boa, vai ter um áudio bom, e aí, aplicativos pra fazer edição desse material, né, desse seu vídeo, e realmente transformar no seu vídeo de conteúdo pra ser postado no seu canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se você gostou do vídeo, dá aquele like pra ajudar o canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com quem tem essa dúvida de que realmente é possível criar um canal no YouTube utilizando o celular, compartilha com essa pessoa. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí